Olá pessoal, se você sonhou com a arara azul e vermelha ou deseja compreender o significado desse sonho, assista esse vídeo. De modo geral, a arara independente da cor é uma ave linda e exótica, mas nesse vídeo vamos entender o que elas tem a nos revelar. Então, se você sonhou com a arara azul, pode simbolizar que no momento você está enfrentando uma fase de melancolia, às vezes sente-se triste diante da vida, mas não se deixe levar por sentimento negativo. Olhe para a frente, siga firme e também não se esqueça de contemplar a beleza da natureza ao seu redor. Apesar desse contexto, esse sonho tem um lado positivo, pois mostra que você está lutando pela realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Nunca se esqueça que a vitória pertence àqueles que nunca retrocederam, mesmo quando tudo parecia que era o fim. Logo, se a arara estava em uma árvore, indica a prestágio positivo, uma vez que revela que você encontra-se preparado ou preparada para conduzir as suas ações, já que se sente livre para agir e pensar. Ainda esse sonho simboliza que você é uma pessoa autoconfiante e sempre acredita que tudo dará certo, ainda que na caminhada surjam obstáculos. Continue agindo assim e certamente sua vida está seguindo no caminho do sucesso e da felicidade. E na oportunidade, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações, continuando com o nosso assunto. Todavia, se no seu sonho você contemplava uma arara vermelha, é motivo para se alegrar, pois é indicativo de prosperidade. Caso nesse momento você esteja passando por alguma dificuldade financeira, não se desespere, pois logo em breve essa situação será revertida e a sua vida será muito bem sucedida. Ainda esse sonho surge como sinal para você rever alguma situação que por falta de tempo ficou meio esquecida. É hora de votar o passado e ver o que deve ser feito para corrigir possíveis pendências que ainda esperam por solução. Ademais, sonhar com a arara vermelha significa que você está entrando em uma nova fase. O que não foi bom está ficando para trás. Aproveita as oportunidades que surgirem e veja o que pode ser feito para reescrever uma nova história. Lembrando da importância de realizar atividades que lhe façam bem e lhe promovam felicidade e o bem-estar. Ainda a cor vermelha está associada ao amor. Dessa forma, se você está solteiro ou solteira, pode ser o momento certo para encontrar um grande amor. Então pessoal, é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva e nos ajude. Muito obrigada pela sua visita, tenha bons sonhos e lhe esperamos outras vezes.